O sol que cadeia Não para no ar Remõe-se e pãozeia Com jeito de mar As praças tão luas Palácios tão sós E a gente guardando Sempre aguardando o tempo De voltar Nas casas Encontros Abraços De amar Histórias Na mesa Viagens Do tempo As luas Vazias Do dia Do sol E a gente Saudou-se Sempre preguiçosamente Quente Descobar E a Fé Fé Chega Anunciando Silencio É porque Viva O sonho Mais um Do 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto